Vamos debater, voltamos agora a linha de frente, vamos debater um pouco toda essa problemática que já dura quase 80 anos e atingiu desta feita um novo grau de agressão, com milhares, mais de praticamente mil israelenses mortos, muito mais civis do que militares, e provavelmente uma reação de Israel que provocará também, além de morte de terroristas, efeitos colaterais. Daniel Alves, eu estava assistindo ontem ao telejornalismo internacional, e a China, ao invés de criticar o atentado praticado pelo Hamas, disse, está na hora de fixarmos os dois estados, o estado palestino e o estado de Israel, tema com o que, aliás, eu concordo inteiramente, mas o fato dela ter se posicionado desta maneira, segundo alguns analistas de TVs norte-americanas, significa que a China não está condenando como deveria aqueles atentados, e muitos dizem que é possível que encontrem armas de fabricação chinesa em posse dos terroristas do Hamas. Além disso, o Irã pode estar por trás, é dificilmente alguma coisa acontece ligada ao Hamas e ao Hezbollah que não tenha influência ou ajuda do Irã. E o Irã está fornecendo armas, trones, para a Rússia, que tem inclusive provocado graves estragos no fronte ucraniano. Então o Irã tem hoje uma aliança muito mais forte com a Rússia. A China quer enfraquecer os Estados Unidos, preocupada com Taiwan. E ao mesmo tempo, a Arábia Saudita estava se aproximando de Israel para celebrar um tratado de paz, e agora isso pode ter um retrocesso. Queria que você analisasse isso e a mesa também. Há um risco desse conflito evoluir para uma guerra regional e depois dessa guerra regional passar para uma escala mundial? Bom, Capês, uma boa tarde na medida do possível, uma boa tarde também aos demais colegas e à audiência aqui da Jovem Pan. Bom, você colocou aqui... A Daniela fala. Temos com imagens ao vivo agora, à noite. São seis horas de fuso horário, provavelmente agora são oito horas e trinta e três minutos. Imagens de faixa de Gaza. Há uma pequena região com eletricidade, provavelmente com gerador próprio e alguns pontos de luz. A qualquer momento vamos acompanhar explosões ocorrendo. É o contra-ataque do exército israelense. Daniela Alves, qual a palavra? Perfeito. Capês, você colocou à mesa o contexto sobre o qual nós estamos visualizando a repercussão desses ataques, desse massacre que aconteceu em Israel. Com relação ao posicionamento da China, a China raramente vai lançar um posicionamento ou uma nota criticando ou sendo contra determinados ataques. Até porque ela também não quer ser criticada com determinadas ações dentro do seu próprio território. Portanto, normalmente a China busca fazer as notas e os posicionamentos mais estratégicos do que se posicionar a favor ou contra ou até mesmo se colocar, na verdade, contra ataques e essas barbáries que acontecem. Agora, com relação ao ataque em si, nós temos vários cenários possíveis. Uma delas é este que você colocou, de se tornar um conflito regional. Portanto, o grande desafio de Israel é tentar neutralizar esses grupos terroristas que existem na faixa de Gaza e, claro, que podem estar infiltrados no próprio território de Israel. Para além disso, tentar evitar o máximo possível que o resbolar de imediato já queira reagir, dando um suporte máximo para o grupo terrorista que fez este massacre. Portanto, se começar a expandir o número de atores, a probabilidade de se tornar uma guerra regional é cada vez maior. Então, aí você tem essas questões que Israel precisa analisar muito bem na hora de fazer os contra-ataques que eles vão realizar, necessariamente vão precisar fazer isso. Agora, a repercussão precisa ser muito bem pensada. Sim, existem esses acordos, e foi interessante que a gente viu também a seguinte perspectiva, da necessidade de voltar os olhos para o mundo para este conflito entre Israel e Palestina, que era algo que estava deslocado principalmente quando aconteceu a guerra da Ucrânia. Esse é um dos pontos que foram levantados com relação a este ataque, porque não existe um estopim. Ah, aconteceu tal coisa agora que foi necessariamente o que desencadeou esse ataque, esse massacre que aconteceu em Israel. Por outro lado, o que a gente tem de repercussão com relação ao próprio Irã, que o Irã, sim, por mais que ele não esteja envolvido, até agora as informações colocam que o Irã não está diretamente envolvido neste massacre. No entanto, é um país que vem, sim, dando suporte a grupos terroristas, enviando tecnologia também. Portanto, a gente não pode descartar a importância também do próprio Irã neste ataque, porque esse ataque vem sendo planejado há muitos meses. E, claro, tem ainda a necessidade de atrapalhar essas negociações de paz entre a Arábia Saudita e Israel, algo que também está sendo costurado pelo próprio Estados Unidos. No entanto, existe essa necessidade para tornar um desequilíbrio da região, você fortalecer Israel, fortalecer, aliás, o Irã, fortalecer a Rússia, fortalecer a China. Então, nós temos um palco aí maior de análise, que precisa ser muito bem pensado, porque o que acontece hoje em Israel pode repercutir no mundo inteiro. Então, nós temos ali um papel extremamente delicado de Israel, porque realmente é um país, alguns falam, não é? Que é o bastião da democracia ocidental. Se Israel cai, nós não sabemos até onde vai para todo o restante do Ocidente, eu diria, não é? Seria a primeira fronteira do Ocidente. Exatamente. Nós estamos acompanhando agora imagens ao vivo, lá da região da Faixa de Gaza. E eu vou perguntar agora ao Felipe Monteiro. Felipe, nós estamos recebendo aqui, a produção recebeu da agência Reuters, algumas informações importantes. Às 18 horas e 30 minutos, horário local, nós estamos confusos aí de 6 horas, então seria o quê? 6 e 30, meio dia e 30, meio dia e 30 daqui, 18 e 30 daqui, aproximadamente 15 foguetes foram lançados do território libanês. As forças de defesa de Israel conseguiu interceptar de forma bem-sucedida. Dez lançamentos caíram em áreas abertas. Depois, nós temos aqui, às 18h49, em resposta a esse lançamento desses foguetes, que foram identificados provenientes do território libanês, claro, do Hezbollah, os tanques israelenses desferiram disparos em postos de observação do Hezbollah, que se encontra no território libanês. E também, em resposta a esses mísseis antitanques que foram lançados do território libanês em direção a um veículo das forças de defesa de Israel, eles também, um helicóptero golpeou, bombardeou um posto de observação do Hezbollah, da organização Hezbollah, tida como organização terrorista pela empresa internacional. Lembrando que a Organização das Nações Unidas ainda não identifica como organizações terroristas, mas, diante do que vimos aqui... Então, me parece que, deixando claro, o Hamas se encontra na faixa de Gaza e foi a organização responsável pelos ataques. O Hezbollah fica no sul do Líbano, que faz fronteira com o norte de Israel e pode envolver o Líbano em mais uma guerra destrutiva. Em 2006, o Líbano foi destruído, porque o Hezbollah sequestrou um soldado israelense. Como é que você está vendo esse possível envolvimento do Hezbollah e a preocupação também das famílias que moram no Líbano para que o Líbano seja envolvido, mais uma vez, numa guerra destrutiva? Capês, a questão é de uma complexidade muito grande. Eu não acredito que o Hezbollah vai entrar na guerra nesse primeiro momento. E eu te falo por quê. Em 2006, como você bem mesmo disse, a Líbana foi completamente devastada com a guerra que o Hezbollah iniciou contra Israel. E é bom lembrar que os primeiros ataques que surgiram no sul do Líbano em relação a Israel, o próprio Hezbollah falou que não partiu dele, mostrando claramente que havia uma necessidade de mostrar para Israel que ele não estava dentro dessa guerra. Mas tudo vai depender realmente de como é que vai se dar esse confronto. A gente sabe que Israel foi atacada de forma covarde por um grupo terrorista, o Hamas, e agora ela tem o jeito de se defender e de dar a resposta dela em relação a esse ato terrorista. Dependendo da proporcionalidade e racionalidade que Israel empreender nesse confronto, no meu entendimento, aí a gente pode ver o Hezbollah e outros grupos terroristas entrarem no conflito. Tem o Hezbollah no norte de Israel, no nordeste de Israel tem a Síria, que tem muitos grupos também dissidentes, grupos terroristas, que também podem entrar no confronto. Ou seja, aquela região ali é um barril de pólvora. Mas eu entendo que nesse momento específico, nenhum desses grupos vão entrar no confronto contra Israel e vai esperar o desenrolar desse confronto da guerra entre Israel e Hamas. É bom lembrar que Israel está em guerra contra Hamas, não em guerra contra o povo palestino, que realmente merece o direito a ter a terra, a direito a ter suas fronteiras reconhecidas internacionalmente. Essa é uma luta que todas as nações precisam e têm o direito de se colocar. Mas o Hamas é um grupo terrorista e o que ele fez em relação a Israel é algo que tem que ser rechaçado, condenado e combatido, porque, como bem disse a Dani, é um atentado contra a humanidade. Muito bem colocado pelo professor Filipe Monteiro. A guerra deve ser dirigida contra o grupo terrorista Hamas, não contra o povo palestino. E, é claro, também qualquer pessoa de bem apoia a ideia de criação de dois estados, reconhecimento territorial da Palestina como um país independente. Claro que todos apoiam isso e que o Hamas é um elemento complicador disso tudo. E a guerra realmente tem que ser contra ele, não contra o povo palestino, principalmente as crianças, mulheres, idosos que estão na faixa de Gaza. Um hospital de Israel anunciou que fará a conversão dos três andares do estacionamento subterrâneo da unidade de saúde em um hospital fortificado. O Rumban Health Care Campus fica em Haifa, muito próximo ali da faixa de Gaza, mais ao norte, a cerca de 90 quilômetros da capital Tel Aviv. Seu estacionamento, que comporta aproximadamente 1.400 carros, foi construído para se converter no hospital de emergência Samioffer, em situações de guerra, tornando-se a maior unidade médica subterrânea do mundo. De acordo com o diretor Geraldo Ramban, Maico Halbartal, a unidade subterrânea tem capacidade para abrigar 2 mil leites e receber até 8 mil pessoas, incluindo pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e outros funcionários. O problema, querido Renato Batista, se encontra na faixa de Gaza, onde eles estão sem água, sem eletricidade e provavelmente sem alimento. A Organização Mundial de Saúde já pediu para abrir um corredor humanitário para chegar até lá e dar apoio àquela população. Lembrando que toda a revolta que toma conta de qualquer pessoa com o mínimo de espírito civilizatório se dirige contra o Hamas, o grupo terrorista que realizou esses atentados inomináveis. E não contra a população palestina, que também não pode ser alvo, já é vítima do Hamas. Não pode ser também vítima de efeitos colaterais dos bombardeios, que infelizmente são inevitáveis, Renato. E os palestinos acabam sendo vítimas do Hamas, que já sabendo que Israel está contra-atacando, que Israel declarou de fato guerra ao Hamas, pretende limpar, varrer o Hamas do mapa, mas eles ainda utilizam as pessoas civis inocentes ali como uma espécie de bucha de canhão, justamente como a gente já falou aqui, para utilizar isso, tentar mudar a narrativa a favor deles, dizendo que Israel está atacando civis, sendo que eles mesmos colocam os civis nessas posições. Aqui no início do programa, a gente falou sobre a morte de dois brasileiros que já foram confirmadas. Esses dois brasileiros estavam ali em um festival, em um evento de música em Israel e acabaram mortos nesse evento. Segundo o site Tablet Mag, que é um jornal de notícias judaico, eles entrevistaram pessoas que chegaram a narrar, Capês, de que mulheres estavam sendo estupradas, estupradas ao lado de cadáveres. Então veja só o nível da brutalidade que a gente chega. Antes de iniciar o programa, a gente recebeu aqui notícias de que bebês estavam sendo degolados, então olha o nível de crueldade, de crime de guerra, de fato, de tortura, dos crimes mais bárbaros que estão sendo cometidos pelo Hamas nessa situação, e é uma pena que o povo palestino seja aí utilizado como bucha de canhão desse grupo terrorista. Capês, poderia comentar aqui a notícia aqui colocada? Por favor, enquanto temos imagens à direita da tela, Dani, temos imagens recuperadas da região da faixa de Gaza, claro, os efeitos colaterais. Ao lado esquerdo, agora imagens ao vivo, à noite, com pouca eletricidade na região. Por enquanto, no tempo que estamos acompanhando, não houve novos bombardeios. Daniela Alves. Capês, aqui foi noticiado sobre o hospital bunker, que está sendo preparado. É interessante a gente observar também que as estruturas hospitalares, elas têm como se fosse uma réplica do hospital no seu subsolo. No geral, existe, que é o bunker, exatamente. Em situações de guerra em Israel, você pega tudo que está em cima do prédio do hospital e já transporta para o bunker. Então, já tem toda a tecnologia. Eu tive a oportunidade de visitar também um hospital de Israel na fronteira com a Síria. Então, a gente vê que toda a tecnologia hospitalar, ela já é preparada para você descer todo o hospital no ambiente de guerra e proteger. Claro que agora o que vão fazer é expandir ainda mais essa capacidade, porque é uma emergência, estão em estado de guerra efetivamente. Carol Kulimbaba, normalmente, 80 mil palestinos todos os dias saem da faixa de Gaza e vão trabalhar em Israel e depois retornam. Israel não pode receber esses 80 mil palestinos nesse momento, porque é fácil terroristas se filtrarem entre eles. Então, 80 mil pessoas estão sem emprego, sem possibilidade de trabalhar. E 80 mil estabelecimentos que precisam dessa mão de obra em Israel não podem contar com ela. O ministro da Defesa de Israel disse que vai cercar, fazer um cerco, como uma estratégia operacional, a faixa de Gaza, com corte de água, eletricidade e alimentos, inclusive para colocar a população contra o Hamas. Como fica essa questão, também humanitária, das famílias em Israel que estão traumatizadas pelas mortes, como o Renato Batista descreveu muito bem, estupros de crianças, adolescentes arrancada das mãos de seus pais e levada para túneis. Imagina o terror que essa menina está sofrendo. Uma senhora arrancada de uma cadeira de rodas e sequestrada também. Nós estamos aí com mais de 100 pessoas, falam de 150 israelenses que estão sequestrados, escondidos em túneis. Sabe-se lá em que condições. E também nós estamos vendo agora que com esses bombardeios, vítimas estão se aglomerando e se acumulando vítimas inocentes na faixa de Gaza. Tudo isso, esse Hamas, essa organização, tem provocado. Que tipo de sentimento que pode gerar nesse momento, Carol? É no D mais um, né, Capês? Eu fico pensando quando essa guerra, se Deus quiser acabar, o que vai ser da relação que já é tão delicada desses dois povos, mas que como a Dani apresentou aqui também, a Flávia que a gente entrevistou também falou, existe um movimento de união, de inclusão dos povos, porque eles são irmãos, estão um do lado do outro, né? Mas como que vai ser no D mais um? A relação vai estar mais ainda machucada, vai ter um sentimento de desconfiança, de medo, de preocupação recíproco, né, um do outro. Então isso preocupa muito. Eu queria também pedir para o pessoal que está nos assistindo, que ainda não abriu o mapa aí no Google, é importante para vocês entenderem como que Israel está pressionado, ele está praticamente sozinho e todo o seu entorno, é uma região muito pequenininha, como o Capês já falou aqui, acho que menor do que Sergipe, ele está completamente cercado por países e por grupos, outros grupos terroristas de outros países, como o Hezbollah, que fica no norte de Israel, dentro do Líbano, tem o Irã, que é uma baita de uma potência bélica, isso é muito importante a gente falar, porque a faixa de gás é pequenininha ali, está no sul de Israel, ela não tem tanta potência bélica, eles estão atirando, estão recebendo uma ajuda do exterior, mas não tem tanta potência bélica. Agora o Irã, se se juntar, por isso que a gente coloca a preocupação, está ali do lado e ele tem uma potência bélica muitas vezes maior, inclusive, do que o próprio Israel. Então é uma preocupação imensa que a gente coloca aqui, não só de agora, mas não dê mais um, Capês, como que vai ser? Não, não, não. Meu querido Felipe Monteiro, uma pergunta para você, Israel já fez, já celebrou a paz com o Egito, 1979, o acordo de Camp David, entre o Anuar Sadat e o Menar Hembeg e o presidente americano Jim Carter. São mais de 40 anos de paz ali na região do Sinai. Você tem a paz celebrada com a Jordânia também, faz ali a sua fronteira leste. Ao Nordeste, como você bem ressaltou, tem a Síria, mas a Síria foi destruída por uma guerra civil que depois nós vamos discutir, não foi bem guerra civil, né? Foram terroristas pagos para derrubar o regime do ditador Bashar al-Assad. E o Líbano, que praticamente não tem um exército de condições de ameaçar Israel, faz fronteira ao Norte. O grande complicador de todo esse quadro são essas organizações que se dizem ou grupos de resistência, mas na verdade são organizações que se comportam como terroristas porque no momento quando existem alvos civis, quando você mata pessoas inocentes, fica difícil você sustentar que aquilo é uma organização de resistência. Qual o teu sentimento, você que já estudou em Harvard, tem uma experiência enorme com relação a isso, qual a sua análise geopolítica de toda essa situação, professor? Capês, eu lembro muito nesse momento do documentário sobre a guerra do Vietnã do Ken Burns, né? Ele tem uma frase lá que ele entrevista um dos vietnamitas e o vietnamita fala o seguinte, né? Quem acha que guerra tem vencedor é porque nunca vivenciou uma guerra. Então o que a gente está vendo aí é que os dois lados estão perdendo, né? Infelizmente não vai ter vencedor nessa guerra. E não dá para não falar, para responder a tua pergunta, do Netanyahu, né? Que é o primeiro-ministro de Israel, né? Que colocou com o ministro da defesa o Gevur, né? Que é um político de extrema direita, que começou e iniciou uma política de anexação da Cisjordânia e de incentivo de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Isso fortaleceu a narrativa do Hamas, que culminou também nesse evento condenável e terrorista. Eu não estou justificando o que o Hamas fez por conta da política do Netanyahu, mas o Netanyahu com certeza contribuiu para esse momento que nós estamos vivenciando em relação à faixa de Gaza, em relação ao fortalecimento do Hamas, o que é um problema. Então, Israel, agora, ela tem que lidar com uma questão prática, né? O que ela quer da guerra? No meu entendimento, ela tem que buscar a recuperação dos reféns, que é o primeiro ponto que ela tem que buscar, né? Não adianta ela prender o esforço bélico dela e matar mais de 100 reféns que estão com o Hamas, não é? E tem que buscar também, no segundo momento, a extinção do Hamas. Ela tem que extirpar o Hamas da política da faixa de Gaza e da Palestina, não é? E aí, vem algumas dúvidas. Quem vem depois do Hamas? É bom lembrar, por exemplo, que a Al-Qaeda diminuiu e se enfraqueceu e veio o Estado Islâmico em seguida, que é pior do que a Al-Qaeda. Exatamente. E essa guerra, Capim? E quem é do Hamas? E quem pertence ao Hamas? Porque ele está misturado numa simbiose com a população. Você não sabe quem é quem. Essa questão, não é só entrar lá e atirar como se fosse um bloco único. Eu vou ter que... Estou me pedindo aqui para interromper o debate nesse momento rapidamente enquanto temos imagens recuperadas, agora da estação do metrô de Israel do lado direito da tela, do lado esquerdo nós temos imagens ao vivo da faixa de Gaza com pouca eletricidade. Nesse momento não há bombardeio.